Eita, rapaz, olha só, eita, o neném agora tá lavando o carro, ximara. E aí, neném? Diga aí, Aní, velho. O que que tá, meu cara, beleza? Tá bom, graças a Deus, né, tá pro saúde. É, mas o que que houve, rapaz? Você não tá trabalhando mais, não? Você largou o emprego lá, o que houve, homem? Tava travando uma loja de bolsas, Ereverto. Ué, mesmo, e saiu por quê, homem? Ereverto, vou contar a história, porque eu saí. Conta aí, homem, conta aí. Tava trabalhando lá, Ereverto. Sim. Aí chegou uma senhora lá pra olhar umas bolsas. Sim. Aí a senhora não me viu, tava no balcão, né, e ela não me viu. E ela olhando as bolsas. Sim. Aí ela foi olhar uma bolsa, ela soltou um peito. Tá brincando comigo, brigadinho? Não tô brincando, menino. Aí quando der fé, ela olhando outra bolsa, ela soltou outro peito. Ah, velha peidona do cão. Falando da minha nossa senhora, e a catinha do meio do mundo. No meio da loja, aliás. Aí pegou, né, ela veio e me perguntava, meu filho, qual é o preço dessa bolsa aqui? Aí eu olhei assim pra senhora, assim, senhora, é muito cara. Não, meu filho, mas eu quero saber o preço. Ora, senhora, só a senhora tá olhando os preços da bolsa ali. A senhora soltou dois peitos, a questão de ser o preço dessa bolsa, senhora. A senhora vai se cagar todinha. A senhora vai se cagar, sim? Tchau, tchau.